Faz um tempinho que eu já estou jogando aqui algumas partidas E não pego a assassina nova Porque eu quero treinar, eu quero achar o ponto fraco Para eu deitar e rolar em cima Então, tentar, pelo menos deitar e rolar em cima Fazer de besta Apesar que, como eu já falei anteriormente Alguns mapas foram modificados Tipo, modificado que eu digo assim Quando eu venho as atualizações Aí muda as posições dos mapas A essência é a mesma, como eu já falei Mas As posições de algumas coisas são mudadas Lá vem, lá em bomba É! E aí, onde? E aí, onde? Tuca! Tuca! Ah, tuca! Tuca! Come on tuca! 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 Onituca! Eita Onituca! Onituca! Ixi, não pulou! Mas pelo menos deu para segurar um pouco a onda. É Onituca, velho! É danado, viu? Vocês eram para ter terminado o gerador, viu? Esse gerador aí que ele está chutando, meu irmão. É para ter terminado, meu irmão. Onituca, meu irmão. Onituca é danado, viu? Ah, bicha sem vergonha. É, tenta fazer ele de besta aí. Aí um daqueles dois sempre... Ixi! É, exato! É, exato! Essa é a jogada. Corre por ali e tal. Ah, tu vai aqui, ó. Rápido! 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 Cuidado, meu irmão! Cuidado, que se larra fuma! Rápido! Rápido! Ele vai colocar ela ali. Se esse gancho estivesse mais pra baixo Cadê ele? Ali ainda É ouço, é ouço Não é tu, cara Não, ele foi Meio esperto Foi espertinho Foi espertinho Mas esse negócio vai dar certo não Fugiu, jantou todo mundo Era me enganchar agora Ah, fui na areia Eu errei Ela na pera de armário Não era pra não ter feito aquilo não, fui burro demais Cadê a outra? Tem dois ali Cadê o terceiro? Ah, tá lá Pai do céu Que negócio difícil Ah, isso vai Vai sobrar pra uma espinhaça Ela não vai me salvar não Com certeza Agora o negócio é o seguinte Vou ficar aqui Aqui tá vendo quero que ele se afasta aqui não estou conseguindo vai ser pau vai ser osso vem aqui vamos para a mão de passar aqui na frente ele colocou como é que foi isso outro gosto que tem perto é meu irmão que bicho safado meu irmão ai é safada viu essa onituca eita onituca véi pegou um mó de cacete na cara tudo isso para ele pegar o que se eu faço para cá sabe vamos para cá olha tu é complicado meu irmão é que eu dou uma bomba aqui ai desculpa chega não tem a ver cpd a minha filha me atrapalhou ai irmão tchau 3 geradores para 2 pessoas e meia aqui duas estão condições boas de saúde e uma está meia vamos ver aqui vamos ver é osso esse gerador aqui nessa posição é complicado meu irmão não tem nada tem nada você tem que correr em frente aqui para ver se consegue lupar o assassino deixa eu ver aqui place 2 mas check aqui né ô ô ô ô eu sou Muito bem, garoto! Até que tem uma... Passeando... Passeando... Não foi rápido, hein? Mas homem... Que danado é isso, homem! Pega a doida! Calma, não vem! Não, 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 não! Ah! 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 Uh! Uh! Ah! Oh, rapaz! Isso aí foi pau, viu? Eu sabia que alguém tinha colocado uma... Quer ver? Está aqui, ó! Uma oferenda! Uma oferenda do... Da escotilha aparecer... Ali! Em cima, perto ali, ao redor... Dessa cabana aí! Eu sabia, meu irmão! Agora, eu não sabia que... Eu não tinha lembrado que alguém tinha a chave! E ela... E o cara tinha, ó! A chave ali vermelha! Vixe, meu irmão! Foi mão na roda, velho! Maravilha! Ótimo! Essa partilha foi... Mais ou menos! Mais ou menos! Valeu, gente! Forte abraço! Tchau, tchau, tchau!